Bom pessoal, estamos voltando aqui então para a transmissão dessa segunda bateria, fizemos aí um intervalo muito, muito reduzido, vamos aí então para dar início a essa segunda bateria, o pessoal aí já já vai estar invertendo o grid para vocês, vamos então colocar na imagem por enquanto um vídeo bem bacana aí com imagens reais aí dessa copa de mini, vocês tinham aí na imagem os dados da pista, vamos agora passar um vídeo bem bacana para vocês enquanto a gente espera aí alguns minutinhos apenas, vamos ter aí dentro de talvez 5 minutos ou menos o avanço de sessão, então enquanto isso acompanha um pouquinho de super mini no real aí na imagem agora para vocês. E aí 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 Agora é com o término do vídeo Vamos então Fazer o seguinte, temos 3 minutos ainda pra vocês Eu vou fazer o seguinte Temos mais um vídeo pra passar, mas é o resumo aí da prova de mini Real Vamos ver se então eu consigo passar o resumo pra vocês Ou vamos aí Passar novamente o vídeo de produção aí Passar o vídeo de produção pra quem chegou aí agora Nessa segunda bateria O vídeo que a gente passou aí no início da primeira bateria Bem bacana aí É um vídeo um pouquinho menor de 2 minutos Mas que mostra um pouquinho aí da categoria Um vídeo produzido pelo pessoal da categoria real E é um vídeo muito bacana também Temos a informação da direção de prova Que em 2 minutos temos o avanço de sessão Então enquanto esses 2 minutos ficamos aí com esse vídeo Aí muito bacana Preparado pelo pessoal da Super Mini Real Então na imagem pra vocês Aguardem só mais 2 minutinhos, já damos início A essa segunda bateria pra vocês Mini Real na imagem pra vocês A Mini Challenge Brasil é uma categoria mundial E seus fornecedores seguem um padrão internacional de qualidade Música 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 Se vocês tiverem então essa animação Essa apresentação aí na verdade feita Pelo pessoal da Mini Real Vamos então agora pra largada aí Da segunda bateria pra vocês Vocês então tem Já na imagem o warm-up chegando nos segundos finais 3, 2, 1, 0 E vamos então para a segunda bateria Dessa prova, dessa etapa Que tá sendo muito divertida Primeira bateria a gente viu aí Disputa do início até o fim Agora com o grid completamente invertido Não vai ser diferente Quem venceu a primeira bateria foi o Edson Luiz E vamos agora então ele largando da 15ª posição Vamos com certeza ver uma prova Bem divertida agora na segunda bateria Muito mais do que a primeira talvez Vamos então aguardar Que avance pra sessão Já temos agora O avanço de sessão O Silver Gardena foi o primeiro carro abandonado Na primeira bateria larga na pole position E depois vamos ter lá atrás o Edson Luiz Largando na 15ª posição O produto que venceu a primeira bateria Grid todo invertido Vamos aí pra uma volta inteira de apresentação Vou tirar o fundo musical aqui do canal A.V Vamos passar todo o grid pra vocês Pra vocês entenderem como é que tá Como estão os carros alinhados pra essa segunda bateria Você tem aí o carro do Silver Gardena Que alinhou na 1ª posição Na 2ª posição tá ali em buraco Não há problema nenhum Na 3ª posição na verdade vai sair o carro do Graciano Santos Na 4ª o Eder Na 5ª sai o Pedro Na 6ª o Ricardo Lampère Na 7ª o Rafael Bruno Na 8ª vem o Marcelo Narelli Na 9ª posição você tem o carro do Carlos Leite Na 10ª você tem o Julio Calegari Na 11ª vai estar ali o Eduardo Guimarães Na 12ª o Aderval Martins Na 13ª sai o Michel Andrade Na 14ª o Arthur Vieira E na 15ª o vencedor da 1ª bateria O Edson Luiz Grid todo invertido aí Gardena vai levando o carro pra alinhar no grid A gente tem ali na 3ª posição O carro do Graciano Santos O Sullivan aqui vai se dar melhor ali porque não tem nenhum carro no lateral dele Na hora de inverter o grid de carro do canal A.V. que ficou por ali Então ele vai largar aí sem ninguém do lado pra pressionar Muito bom pra ele aí Que vai sair um pouco mais tranquilo Mas tem o Graciano e o Eder logo atrás ali Que vão vir babando pra cima dele já na Chinquena Que é logo na frente Não vai ter muito tempo ali pra descansar não O Gardena Essa prova promete bastante O Pedro que também é um ótimo piloto ali na 5ª posição O Ricardo na 6ª A galera ali tá tudo embolada ali Os resultados da 1ª etapa foram ali bem mistos ali Bastante misturado Bastante carro se envolveu em toque em acidente Vários carros capotaram E com isso temos uma 2ª bateria Muito bem misturada aí Vamos se divertir bastante com certeza Pra essa 2ª bateria da noite Vamos então com o carro do Solino Gardena Já alinhando no grid Vamos agora pegar o carro lá do último colocado Que é o Edson Luiz Que vem também lento pra colocar o seu carro O seu Mini Cooper aí alinhado na 15ª posição E vamos aí para a largada Aqui nessa 2ª bateria Já tá todo mundo no grid Vamos parar a câmera aqui no final da reta E vamos então pegar aí Essa grande largada da 2ª bateria Vamos pra uma prova com certeza muito divertida Já temos a câmera final da reta Luz acendendo Vamos para a largada Sullivan Gardena larga na full position Vem o Sullivan Largou Tá valendo Vem todo mundo tranquilo Pra 1ª chinquene Vai passando todo mundo pra ali Tem carro andando de duas rodas Tem carro Olha o Julio Calegari quase capotando por ali A Derbal já vai ganhando algumas posições Luz lá na frente O Julio Gardena largou bem Larga sozinho Tá tranquilo na pista Na 5ª posição Você vê o Ricardo Lampert sendo pressionado Pelo Marcelo Inarelli Já o carro vermelho do Marcelo Inarelli Olha o Inarelli por fora no muro Belíssimo Ultrapassagem do Marcelo Inarelli Linda ultrapassagem do Marcelo Foi ali Lambendo o muro Ganhou a posição Do Ricardo Lampert Já tem mais carro embolado ali pelo meio E parece ser o carro do Carlos Leite Que tá por ali O carro azul Espalhou o Carlos Leite Ricardo Lampert recupera ali Vai pra 5ª posição O Pedro aparece na 5ª posição agora O Inarelli já tá na 4ª colocação Lá atrás o Edson Luiz já aparece na 10ª O Arthur Vieira tá na 13ª Michel Obradi ficou pra 14ª O Carlos Leite já pula pra 7ª posição Bastante confuso E tem carro capotando Tem carro capotando Já vamos pegar pra ver quem é que é O carro ficou atravessado na pista É o Eder Vamos lá na 3ª posição primeiro Já vamos ver se dá tempo Pegamos o replay do Eder capotando Você tem aí então Marcelo Inarelli na 3ª posição Vai trazendo o Pedro com ele Na 5ª colocação Olha esse carro capotando aqui O carro do Sullivan Gardena De duas rodas ali Vamos pegar o replay do que aconteceu com o Sullivan Na curva virou demais Foi de duas rodas E olha a ultrapassagem Do Graciano Eu vou pegar A imagem do Graciano O Graciano passou Por debaixo das rodas do Gardena Olha que imagem bacana No replay pra vocês Na sequência Acabou ali o Gardena Disputando posição Com vários pilotos ali Acabou perdendo posição Acabou rodando ali Vamos pegar essa câmera aqui No final da Schinquene Que ainda no replay pra vocês Pegar todos os lances aqui Desse replay O Inarelli passando por ali O Pedro Rotorio bateu O Gardena Olha o carro capotando O Ricardo na pé Grande confusão O Júlio Carregalha passou costurando Todo mundo por ali O Ricardo na pé ficou do lado de fora do muro O Rafael Bruno vem por aqui O Eder lá atrás Vamos agora então A câmera ao vivo pra vocês O Graciano Santos é o líder da prova Você vê o carro do Graciano Que tocou o muro agora E traz na 2ª posição O Marcelo Inarelli Na 3ª você vê o carro Do Aderval Martins Que traz com ele já O Carlos Leite na 4ª posição Na 5ª colocação Você tem o Júlio Calegari Na 6ª vem o Pedro Acabou de ganhar a posição aí Do Eduardo e do Edson Olha o Edson vindo ali Tocando lá da lado O Edson Luiz Vindo ali pra tentar ganhar a 8ª posição Tá na 9ª colocação O Edson É esse carro que vocês veem Logo ali atrás Agora sim o Edson Luiz Nós vamos ali pra 8ª posição O carro se tocando Eduardo Se tocou ali Com o carro Apareceu o seu carro Do Eduardo Deixa eu ver quem foi aqui Exatamente o Eduardo Que tocou com O carro do Edson Luiz O Edson já tinha passado ali Acabou sobrando pro Edson E com isso Quem faz a volta mais rápido É o Aderval Martins Vai lá na frente pressionando Briga pela 1ª posição Olha só o Inarelli Assume A liderança Vamos ver o que aconteceu ali Com o Graciano O Graciano espalhou O Inarelli foi lá Aproveitou Assumiu a liderança da prova Prova bastante confusa Início cheio de troca de posição E já tem carro no boxe É o carro do Michel Que cai ali pra 12ª posição Lá na liderança O Inarelli leva a pressão Do Graciano Santos O Aderval vai chegando por ali O Carlos Reis Tá na 4ª posição Vamos achar aqui Os pilotos que Subiram ao pós Na última etapa Na primeira etapa Primeira bateria Desculpa Temos o Edson Luiz Na 8ª posição Temos o Arthur Na 13ª E temos o Michel Na 12ª Michel Que vai sendo dos boxe Lá na frente O Inarelli Vai levando pressão Do Graciano Santos Disputa aí Que vale A primeira posição Na prova Vou convidar a galera A entrar no bate-papo Tem bastante gente Sem transmissão Somente o Evandro Aqui no bate-papo Com a gente Vem participar com a gente Que ele pediu Volta o board Se vocês quiserem ver Aqui na tela Do canal AV Vamos então Com o Inarelli Na primeira posição Quase capota o carro Bate ali E faz a melhor volta Da prova Em duas rodas apenas E olha só Quem chega ali já O Derval Martins Vem no carro verde Tentando ganhar Essa 2ª posição Vem com tudo O Derval Martins Vem pra brigar Pela liderança da prova O Derval Que teve um problema Na primeira bateria O jogo dele fechou A hora que a gente viu Ele capotando Lá fora da pista Eu até brinquei Que ele tinha errado a pista O jogo dele fechou Ele minimizou E por isso ele errou Ali o traçado Ele não tava vendo nada Então tá explicado aí O motivo do Derval Que vocês viram na imagem Ganhando a 2ª posição Tá muito rápido O Derval Martins E é forte Candidato a vitória Nessa 2ª bateria Vamos lá pra 7ª posição Temos briga forte Edson Luiz Vem aí Acaba de ganhar 7ª posição O Deodardo Guimarães Vem tentando se recuperar Na corrida O Edson Vamos voltar lá Pra 2ª posição O Derval Martins Parece que errou ali E com isso Chega o Graciano Pra fazer a ultrapassagem O Graciano reassume A 2ª posição O Derval já tá sem O para-choque dianteiro Quem vem também Por ali é o Carlos Leite Vem tentando ganhar A posição também Vão os 3 carros aí Muito próximos O Derval fica por dentro E recupera a 2ª posição Mas tomou o X ali Vem o Graciano Pra recuperar a 2ª posição Disputa muito bacana Essa Pela 2ª colocação da prova Quem agradece tudo isso É o 5º e o 6º colocado Que vão se aproximando A Júlio Carregal e Pedro Rotolo Vamos aí então Com o Derval Martins Brigando forte Vamos colocar um bojo No carro do Derval Seve aí De dentro do carro do Derval Ele já colocando de lado Vem pra tentar fazer Por fora essa curva Vem por fora O Derval Martins Parece que vai conseguir Reassume a 2ª posição O Derval E olha só Quem vem na 4ª posição É Carlos Leite Já vai colocando de lado Vem pra ganhar a posição Do Graciano Santos Disputa muito bacana É a ação Olha só O Carlos Leite Atravessou ali Levou o X Olha que briga bacana Essa 3ª posição O Graciano Coloca ele de lado Ali em cima do carro Do Carlos Leite Aplicou um X bonito Porta com porta O Graciano Santos Grande disputa Essa para a 2ª posição Olha os carros Espalhados E agora O Derval também espalhou Ficou por ali O Graciano Vai perder a posição Para o Carlos Leite O Carlos já vem Do lado O Carlos Leite É esse carro cinza Que vocês veem aqui Do lado esquerdo Da imagem O carro azul Na verdade Do lado de fora Da imagem O carro branco Ali atrás É o carro Do Graciano Santos Que na verdade É um carro cinza Que pra vocês Deve estar parecendo Meio branco Vocês tem então A ultrapassagem Do Carlos Leite Assumindo a 3ª posição Vamos lá Para a 5ª colocação O Júlio Calegara Já vem se aproximando E vai trazendo Com ele o Pedro Vamos ter então Daqui a pouquinho 5 carros brigando Pela 2ª posição E o Marcelo Narelli Agradece Já 2 segundos E meio De vantagem Para essa disputa Vamos ver melhor Só o Júlio Calegara Agora levando pressão Do Pedro O Pedro vai tentando Arrumar um espaço Para fazer a ultrapassagem Deixou aqui Mais uma vez Briga na pista Por enquanto Essa briga da 5ª posição Quarta posição Na verdade Do Graciano É a mais disputada Vamos ficar de olho Nessa disputa Deixa eu colocar A câmera aqui No carro do Júlio Se o Júlio Conseguiu fazer a ultrapassagem Agora Olha só Um porta com porta O Júlio Assume ali então Essa 4ª posição O Júlio Calegara É o carro amarelo E tem carro raspando No chão ali No chão ali Talvez com o meu furado Vamos ver o rendimento Desses 3 carros Tinha carro Levantando faísca Do chão ali O Júlio consegue Ficar na frente Na 5ª posição Você vê o Pedro Olha só o Júlio Já chegando Para ultrapassar O Carlos Leite O Carlos Leite deve ter errado O Júlio vem por fora Vem lambendo O muralho Tentando ganhar Essa posição por fora O Júlio Calegara Vem pra assumir A 3ª posição da prova Vai colocando de lado Vai disputar na freada Júlio Calegara Espalhou O Júlio Calegara Vai tomar o X Leva o X Júlio Calegara E também já vai passando Por ali Olha o carro capotando O carro capotando Pareceu ser o carro Do Pedro Era o Pedro Rotoro Que acabou capotando Vamos no replay Então Acho que alguém Já pediu um onboard No carro capotando Vamos então O onboard No carro do Pedro No momento que ele capota Você vê ali O Gerson vai aplicando o X E o momento aí Que vem todos os avessos aí O Pedro Chegou a capotar Mas o carro andou em duas rodas Ali foi quase Uma capotagem E você vê então Aderval Martins Na liderança da prova O que será que aconteceu Com o Inarele Vamos esperar tudo normalizar E o Marcelo Inarele Aparece Na 8ª posição 6ª posição Para o Inarele Deixa eu pegar o replay O que aconteceu com o Inarele Então Inarele parou nos boxes Já Inarele já foi para os boxes E por isso voltou lá atrás Então A liderança da prova Por enquanto É com o Aderval Martins Na 2ª posição Você tem o carro Do Carlos Leite Na 3ª Vem o Júlio Calegari Temos ali O Capotano O Capotano Era o carro Do Gardeno O Gardeno Que brincou Que eu só mostrava Ele Capotano Tá aí O Gardeno Capotano A gente viu Do outro lado Da pista O carro dele Capotano Vamos no replay Olha O momento Que ele estava Com o carro danificado Levou um toque Vem o Aderval Martins Andou de duas rodas E depois Capotou o carro Vamos aí Capotou o carro Várias vezes Para a alegria Do Evandro Enquanto você vê Na câmera de baixo A briga pela 2ª posição Para a alegria Do Evandro Vamos então O almoço Dentro do carro Do Gardeno Nesse momento Que ele capotou Segurou o carro Depois Não teve jeito Viu tudo ao contrário Ele segurou o Gardeno Por algumas vezes Inclusive Temos aí Uma imagem bacana Do Gardeno Capotando Vamos então voltar Na imagem principal Para as posições Na pista A gente tem Mais carro Capotando ali É o 11º colocado Deixa eu ver Quem que era Era o Ader Vamos tentar pegar Quem foi o carro Que acabou de abandonar Foi o Eduardo Guimarães Vamos tentar pegar No replay Então o que aconteceu Com o Eduardo Capotou Ou fica o carro parado Apenas se estacionou O carro ali Abandonou Nunca apotou O carro não O galera Que está curtindo Ver os carros Capotando Nessa prova Esse mini É muito difícil De controlar E aqui em Salvador Então com essas zebras Altas Essa coroa apertada Não é a melhor Pista para o mini Mas está sendo Diversão garantida Para quem está assistindo E para quem está na pista Vai sofrendo um pouco Vamos passar o grid Agora com tudo Um pouquinho mais calmo Você vê o carro Sem o para-choque Dianteiro Do Edoval Martins Que vem liderando A prova Ele tem aí Praticamente 5 segundos De vantagem Para o Carlos Leite Que é o segundo colocado A gente tem aí Na terceira posição Júlio Calegari Na quarta colocação Você tem o carro Do Edson Luiz E na quinta Vem o Pedro Rotolo Já temos vários Parando nos boxes Estratégia diferente Para essa segunda bateria Você vê o Ricardo Lampère Parando O Marcelo Narelli Também vai saindo Dos boxes ali agora Vai entrando nos boxes Na verdade Do Narelli O Narelli que já parou Vem parando pela segunda vez Marcelo Narelli parando Então Depois nós temos Na oitava posição O Arthur Vieira Que brigou até o final Na primeira bateria Vem aí Na oitava colocação Na onda A gente tem o Michel Andrade E depois na décima O Rafael Bruno Que parou nos boxes agora O Eder Vem na décima primeira Tá na pista Indo o Eder Depois O Eduardo e o Graciano Já abandonaram a prova Então Dos que subiram ao pódio Na primeira bateria É só melhor colocar Tá na quarta posição Tá numa boa prova Vamos aí colocar na imagem Para vocês A lista de estratégia De parar nos boxes Para vocês entenderem Um pouquinho Da estratégia de cada um A gente tem aqui O Rodrigo Vicente Pedindo Um onboard no Gardena Vamos lá Fazer um onboard no Gardena Então Gardena que entra na reta Agora Vamos lá Volta a onboard Com o Sullivan Gardena Se vai O piloto que ocupa A décima segunda posição Agora Você tem então O carro A parte interna Do carro do Sullivan Gardena Vou mostrar um pouquinho Também do interior Desse Desse Super Mini Aqui Que foi extraído Do Do Ray 07 É o mesmo carro Utilizado no Ray 07 Você tem aí Um pouquinho do painel Do Super Mini A velocidade aí Do carro Mesma variada aí Consegui dar uma boa velocidade Se achem queerem complicado aí Então você tem um pouquinho Da volta Com o Sullivan Gardena Aqui em Salvador Circuito virtual Então de Salvador Para vocês E o Gardena Parece que está com O piloto O motor fumando Da frente ali atrás No retrovisor Um pouco de fumaça Ou foi ali o freio Talvez Mas depois um pouco De fumaça Ali na pista Não está fumando Assim o carro do Gardena Torcer para ele Conseguir levar o carro Até o final Ele que está sem ali O capô Dianteiro Do seu Tudo amassado O motor do seu Mini Vamos ficar de olho Então como vai ser A corrida do Gardena Daqui para frente Ele vai tentando Ele vai até o final Vai corajoso Na pista Vamos pegar os carros Que estão parando Nos boxes Agora Você tem o carro Do Carlos Leite Que cai para a segunda posição Vai sair Uma saída muito lenta Dos boxes Aqui de Salvador Vai sair No terceiro Quarto colocado Você vê o Carlos Leite Na frente Júlio Calegar Logo atrás São os terceiros Quartos Nesse momento da prova E esse outro carro Vai passando O carro do Michel Andrade Michel Andrade Passa ali Michel Andrade O Pedro Aparece agora Na terceira posição Você vê o Pedro Rotolo Saindo dos boxes Vamos esperar um pouquinho Para ter que normalizado O Ederval Martins Vem na reta Vem rasgando na reta Para Abrir A volta De número 12 Temos então O Ederval Martins Aí na Liderança da prova Ele que não parou Ele que não parou nos boxes Ainda tem 10 segundos De vantagem para o Edson Luiz Também não parou O Edson entra agora Nos boxes Edson Luiz parando Somente agora Então vamos ficar de olho No Gardena Não, desculpa No Ederval Para ver quando é Que o Ederval Entra para os boxes O Ederval Martins Na terceira posição Então vai saindo Então vai saindo dos boxes Somente agora O Edson O Edson vai voltar Ali Isso não é na quinta Ou sexta posição A gente vai esperar Ele confirmar A telemetria Aparece que na quinta posição O Edson Luiz E de ficar de olho No Ederval Que entra para os boxes E o Ederval nos boxes Vamos ficar agora Com a câmera do alto Aí Tentando pegar O momento Que vai entrar ali Na reta Os carros ali Do Edson Do Arthur O Arthur que já aparece Na terceira posição A telemetria Fica um pouco confusa No momento da parada Nos boxes Mas você tem ele na reta Os carros vão passando Vai passando em Narelli O Narelli está na nona posição Vem lá na reta O Eder Lá atrás do Eder Vem o carro Do Arthur Vieira O Arthur que já aparece Na segunda posição Aqui embaixo Você tem o carro Do Aderval Martins Vai ter que fazer esse contorno Aqui Você vê aqui embaixo Passando o carro Do Arthur Vieira O Arthur parece que vem Para assumir a liderança Da prova Vamos ficar de olho Na estratégia do Arthur Que vem para surpreender Mais uma vez Arthur Vieira Parece que vai assumir A liderança da prova A telemetria ainda não atualizou Os dados da pista Temos então Arthur Vieira Por enquanto Apontando na segunda posição Na primeira Seria O Aderval Martins Mas o Aderval Martins Está atrás dele Na pista Então Quando a telemetria Atualizar Arthur Vieira Vai ser o novo Líder da prova E ele já parou Nos box Já cumpriu A parada obrigatória Vamos esperar Vamos esperar O Aderval Martins Que mandou Que mandou muito O Júlio Caligari O Júlio Caligari Pode chegar Nessa briga Também Então Disputa que vale E lugar no pódio Você tem os dois carros Muito parecidos Idênticos Na verdade O carro de Edson Luiz E Michel Andrade Que vem disputando Michel está na frente O Edson está atrás Mas Briga que vale Pode Vale a terceira posição Vamos colocar ali Na câmera de baixo Um bojo No carro Do Edson Luiz Você tem a câmera de baixo A câmera No capô Do Edson Luiz E na câmera de cima A disputa Focando mais O carro Do Michel Andrade Vamos ficar de olho Nessa disputa Agora sim A câmera de cima Mostrando A traseira Do carro Do Michel A câmera de baixo O capô Do carro Do Edson Vamos acompanhar Nessa briga Que vale A terceira posição Ali atrás Você vê o carro Amarelo do Júlio Carigari Se aproximando Olha só Vai colocar de lado O Edson Luiz Vem para tentar Ganhar na freada Essa terceira posição Vem por fora O Edson Espalhou o Edson Luiz Por dentro O Michel O Michel consegue Ficar à frente Mas saem lá Da lá dos dois pilotos O Júlio Carigari Vai se aproximando O Edson consegue Assumir a terceira posição Ganha a terceira colocação Então o Edson Luiz Vamos voltar Para a câmera principal E você vê Então o Edson Luiz Na terceira posição Novamente Mas o Michel Está por ali Vem para cima O Michel Andrade Michel também Começou a correr Há pouco tempo É um piloto Muito rápido Está mandando muito bem Desde que começou a correr Nesse ano mesmo Se não me engano Começou a correr Já vem disputando Já vem disputando bastante Nos lugares no pódio Já chegou no pódio Na primeira bateria E não é o primeiro pódio Nesse primeiro ano De haver Então vem para Andar muito forte Michel Andrade Que traz o Júlio Carigari Atrás dele agora O Júlio então Vai tentando Se aproximar E não perder contato E ir para cima Também dessa briga Para tentar ganhar O lugar no pódio O Júlio Carigari Nessa etapa Tivemos um pouquinho Mais de abandono Já temos fora da prova O Silvio Gardena Rafael Bruno Eduardo Guimarães Graciano Santos Faltam 5 minutos Para o término da prova Lá na frente Arthur Veira É líder absoluto Traz a Dermal Martins Na segunda posição Também com a vantagem Muito boa ali Para o Edson Luiz E olha aí na câmera Você vendo O Júlio Carigari Dão um pequeno toque No carro do Michel E consegue fazer outra passagem Dão um toquezinho de leve ali Espalhou o Michel Por causa do toque O Júlio colocou por dentro E com isso Então Assumiu ali A quarta posição O Júlio Carigari Vai tentar ir para cima Do Edson Luiz Grande corrida E vocês vão acompanhando Essa disputa Muito bacana O Júlio Carigari Então Está aí na quarta posição Vamos ver o que mais Está acontecendo na pista Para vocês Passar o grid todo Agora com um pouquinho Mais de calma Deixa eu colocar A nossa dual câmera No carro Do Bom Vocês tem aí Eu dou a câmera No carro Do Do Michel Andrade Que está na quinta posição E na forma principal Vamos passar o grid Para vocês aí Mostrando Os carros Que estão na pista Você tem Arthur Veira Na primeira posição Na segunda colocação Você tem O carro Do Aderval Martins Na terceira Vem o Edson Luiz Sétima posição Temos briga Vamos interromper O grid Para vocês Vamos deixar a câmera Na sétima posição Vamos ficar com a câmera Nessa terceira posição Então E eu vou Passar o grid Nesses treinos finais Falando só para vocês Para a gente não perder Essa briga Do Riccardo Lampère E do Marcelo Narelli Riccardo Lampère Na frente Marcelo Narelli Atrás Vamos aí então Passar o grid Para vocês Arthur Veira É o líder da prova Tem carro atravessado Deixa eu ver quem que era Era o carro do Pedro Que está agora Na oitava posição O Pedro O Pedro cai Para a oitava posição Naquele erro Sobe para a sexta posição O Riccardo E para a sétima O Marcelo Essa briga Agora vale a sexta posição E a gente tem então Arthur Veira Na liderança Adeval Martins Na segunda Edson Luiz Na terceira Na quarta Julio Calegari Na quinta O Michel Andrade Na sexta Você vê o Riccardo Lampère Disputando Com o Marcelo Narelli Que é o carro vermelho Na oitava O Pedro Roto Vem logo atrás O Eder na nona E o Carlos Leite Na décima São os dez carros Que permanecem Para essa etapa de hoje E vamos aí Ficar nessa briga Então Da sexta posição Vem ali com tudo O Marcelo Narelli Vem tentando ganhar Essa posição No finalzinho da prova Faltando um pouco Mais de dois minutos Vamos aí Colocar no carro A câmera do capô Do Inarelli Tentar apelhar Essa disputa Mais de perto Vamos colocar a câmera Aí No capô E aí O Ederval Faz a volta mais rápido Da prova Um 15.2 Você vê então Olha só Espalhou Vai ganhar a posição O Ederval Martins Vem Para cima O Ederval Martins Desculpa O Marcelo Narelli Para ganhar A posição do Ricardo Lampère Você está vendo Essa disputa Que vale a sexta posição O Ederval Está lá na frente Na segunda posição E se aproximando Rápido Do Arthur Vieira Vamos já já Na primeira posição Errou agora O carro do Ricardo O Marcelo Vem para cima Lá na frente A diferença do Ederval Caiu para dois segundos Arthur vai perdendo Então o rendimento O Ederval Vai se aproximando Dois segundos Então a diferença do Ederval Para o Arthur Vamos aí então Um pouco mais de um minuto Daqui a pouquinho Vai abrir A última volta O Arthur Vieira O Ederval Acabou se atrapalhando Perder um pouquinho De contato O Pedro também Ficou no meio do caminho Na oitava posição Olha só Vem com tudo Agora o Narelli Para ganhar a posição Olha o Narelli Olha o Vitoque O Vitoque Quase capota O carro Olha ele batendo Muito forte Dos dois lados da pista Agora o Ricardo Lampert Quase capotou o carro Vamos então aí Lá para a liderança Abre a última volta Agora o Arthur Vieira Parece que não perde mais Vem aí agora Com boa vantagem Dois segundos e meio Em relação ao Ederval Martins Ederval errou Na última volta Você vê ali atrás Do carro do Ederval Você vai então Na câmera Então de Arthur Vieira Líder da prova Vem para vencer Essa segunda bateria Traz o Ederval Muito próximo Na segunda posição A diferença caiu agora Para menos de dois segundos Vai se aproximando Nessa última volta Aderval Martins O Arthur deve Estar imaginando já A repetição Do que aconteceu A bateria Mas agora ele tem Muito mais vantagem Para o Ederval Do que tinha Para o Edson Luiz Não tem retardatário Para atrapalhar nesse momento Na sexta posição Temos a briga forte Ainda permanece De Marcelo Narelli Ricardo Lampert Mas vamos aí Na câmera Da liderança O Ederval Se aproxima Muito rápido Vão chegar Muito, muito próximo No finalzinho Dessa volta Mas dessa vez Parece que vem Para vencer Arthur Vieira Está aí agora Vantagem entre os dois De um segundo Vem ali Para a última curva Depois tem apenas Uma Shinkane ali Intonante a reta Já aponta na reta Arthur Vieira Traz o Ederval Martins Logo atrás Vem para vencer Arthur Vieira Nessa segunda bateria Só tem que Contornar a Shinkane Contorna a Shinkane Vem com todo cuidado E vence Arthur Vieira Nessa segunda bateria Grande vitória E traz ali O Ederval Martins Muito, muito próximo Vamos lá Para a terceira posição Que vai fechar O Edson Luiz Na terceira colocação O piloto que Venceu A primeira bateria Está aí Então Edson Luiz Fechando na terceira posição Na quarta Vem o Júlio Calegari Na quinta posição Vai fechar O Michel Andrade Vamos lá No carro do Michel Michel vem aí Para fechar Na quinta posição Na sexta Você tem o carro Do Marcelo Narelli Que traz ali Próximo O carro Do Ricardo Lampré Mas venceu Essa batalha E o Ricardo Acabou ficando Um pouquinho Para trás Vai fechar Na sétima posição Na oitava Já fechou O Eder Na nona Vai ser o Carlos Leite O Arthur já recolhe Para os box Vamos lá no carro Da terceira posição Então O carro do Edson Luiz Deixa eu ver Olha O Narelli Não fechou Vai passar por ali O Marcelo Narelli Na sexta Grande prova Vem mais uma bateria Bastante animada Vamos então Ficar De olho Nas próximas Etapas Agora nós temos Transmissões Apenas nas duas Últimas etapas Que vai ser estoque Em mini Novamente Mas então Vocês vão ter Quatro etapas Durante Esse percurso Que não vão ter Transmissão Mas não vão deixar De ser animada Não vão deixar De ser Bastante divertida Vale a pena Participar Vamos então Colocar o fundo Musical do canal A V E vamos aí Para a entrevista Esses três Pilosos aí Que subiram ao pódio Vamos estar falando Com eles Colocar na imagem Os dados da pista Mais uma vez Para vocês Enquanto entrevistamos Os três primeiros Arthur Vieira Aderval Martins E o Edson Luiz Já tem Todo mundo aqui Na cabeça A intervenção O Rodrigo Ele está nos ajudando Hoje Mesmo sentando Nos comentários Vamos falar então Com o Edson Luiz Primeiro Edson Boa noite Mais um pódio Aí Dessa vez na terceira posição Grande corrida Conta pra gente Como foi essa prova Boa noite De novo Boa noite Rogério Rodrigo Para quem está assistindo Para uma vez Poxa Mais uma bateria Para mim Eletrizante Largando do mundão Mesmo Até que fiz Uma largada boa Mas Não tão boa Assim No meio do bololô Então acabei Tendo alguns Toques Algumas pancadas Aí Meu carro ficou Muito ruim E Que andar Essa primeira parte Da corrida Aí Ficava ruim Perdendo muito tempo Resolvi Antecipar um pouco Minha parada Que na verdade Foi até tardia Demais Eu acho Para conseguir recuperar um pouco Arrumar o carro Perder tempo no pit Mesmo E tentar recuperar Na pista Foi o que eu tentei fazer Mas saindo do pit Eu saio em segundo Não sei Começou a ficar muito estranho A telemetria E só agora no fim Que eu vi Que eu estava em terceiro Mesmo E ainda bem Arthur Andou muito Não sei Onde ele apareceu Eu passei ele no começo E nem vi mais ele Só sei que ele chegou em primeiro E o Dedec Andou muito Parabéns aos dois É isso aí Então vamos falar Com o segundo colocado O Ederval Martins Que dessa vez Não teve problema Com o Windows Fechar e deixar ele na mão No meio da corrida Consegui uma ótima Segunda posição Andou muito forte Desde isso Mesmo sem um para-choque Dianteiro Grande corrida O Ederval Chegou na segunda posição Seria o segundo pódio Também Se não fosse Que o problema Na primeira bateria Conta aí pra gente Como foi Essa segunda prova Aí pra você Boa noite A todos Do canal AV Boa noite Rodrigo Boa noite Rogério Primeiramente Parabenizar aí O Arthur Do Edson Pela segunda posição E já parabenizar Também os três primeiros Da primeira bateria E é Primeira bateria Eu fui Tive um pequeno problema De coisas De computador Acontece Acabou voltando Pro sistema operacional Voltou pro Windows Eu fiquei na mão O simulador fechou Mas a segunda bateria Deu Deu quase tudo certo Eu Eu vim Larguei lá atrás Eu larguei Na frente do Arthur E do Edson Que estavam andando Muito forte aí E Com isso Eu consegui manter Ali na frente Fui Fui com cautela Ali com o pessoal Da frente Pra não entrar No meio de nenhum acidente E Deu certo Eu acabei Acabei indo bem aí Perdi o para-choque Durante a corrida Mas foi até bom Que tava quente pra caramba Dentro do top-piece Entrou um arzinho ali Foi bacana Mas é isso aí Foi show de bola Agradecer A Liga A Liga do RB Que tá promovendo Essa Copa 2 em 1 Que é bacana E eu acho que em 2012 Também vai vir quente Com mais etapas E com mais pilotos Se der tudo certo Então no mais é isso aí Eu acho que Show de bola Apontoei Belezinha E vamos aí Pra terceira etapa Com a Stock Car Com os V8 lá Que lá o bicho pega também E é isso aí Obrigado aí O Rodrigo Obrigado Rogério A todos da equipe do RB Um abraço pro Gardena Desculpa Gardena Fui passar ali Tava de De retardatário Acabei acertando ele ali Meio que Querer Mas é isso aí Coisa de corrida Valeu Um abraço pra todo mundo aí Boa noite Fui É isso aí Então vamos falar Então com o vencedor Da segunda bateria O Arthur Que dessa vez Ainda conseguiu ver O Aderval Crescer no retrovisor O Arthur Conta aí pra gente Passou o friozinho Na barriga De acontecer o mesmo Na primeira bateria Ou você estava mais seguro Nessa segunda Nessa segunda bateria E sabia que não ia ter como O Aderval Te ultrapassar No finalzinho ali Conta pra gente Como foi Essa prova aí Parabéns aí Mais uma vitória Muito bacana aí Fique à vontade Arthur Boa noite aí Pessoal que está assistindo Antes de tudo Aconteceu O Gardena aí E esse campeonato Promete Porque é um carro fácil De guiar Então anda todo mundo junto Aí a pista Hoje que era complicado Mas eu acho que Nas próximas pistas E umas pistas mais fáceis Eu acho que Só tem essa aqui De rua mesmo assim Vai ser bem mais legal Não pelo contrário Na primeira bateria Que eu estava Que eu estava até calmo Porque depois do pit Faltando 5 minutos E tal Beleza Agora essa aqui não Essa aqui na verdade Eu fiz o pit O Edson aí Não sabia onde eu estava Mas é porque eu fiz o pit Na primeira volta Eu tenho uma volta Só já parei no pit Já não troquei pneu E coloquei os 3 litros De gasolina Quer dizer Meu pit demorou 2 ou 3 segundos Aí eu voltei lá atrás Andando sozinho Ninguém me atrapalhando Então foi onde eu Eu me dei bem Foi na estratégia Mas só que a hora que eu voltei Eu tinha intenção Que eu ia voltar 19 segundos Igual eu voltei do Edson Mas na verdade Eu voltei 7 segundos Só do Dedé E ali eu sabia Que o final Ia ser difícil Não errei Fui levando Levando Mas se tem mais Nem mais uma volta Se tem mais meia volta ali Com certeza Ele ia me passar Que ele estava Muito mais rápido Que eu Mas no final Deu tudo certo E agradeço Todo mundo E mandar um abraço Para a esposa Que assistiu E a Mara Boa noite pessoal É isso aí então Arthur Fechando com mais um pod Vamos falar então Rapidinho com o Sullivan Gardena Diretor da VRV Tem uma palavrinha Para dar para o pessoal Sullivan Fica à vontade Eu que tenho que agradecer Todo mundo aí Que está com a gente Direto aí Dando show aí Que é muito show de bola Ver esses caras correndo Reiterando aí O Michel Andrade Ele não é novato Ele é piloto veterano Velho para o show Parceiro do Gabriel Lá na Grip Grip Motorsport Grande piloto Ele vem apavorando Outra coisa O Dedé aí Não foi nada Meu irmão Sabe como é que é Tentei tirar para lá Para cá Falou a locomotiva Me pegou lá atrás Passaram por cima Atropelaram E eu lasquei de novo Mas está valendo Eu gostaria de interar Aqui o seguinte Boa transmissão Como sempre Emocionante Ver a sua transmissão Show de bola Parabéns Todo mundo deu show Arthur Show de bola Meu irmão Você está a problema Tá E uma coisinha aí A gente tem uma novidade Para 2012 Que é o seguinte A gente entra com a Indy E a gente acabou entrando Agora com a Stock Camino No final do ano Então a gente vai fazer A transferência De posições A gente vai ter A Fórmula Indy Com 10 corridas No final do ano Para fechar Para não dizer Que não teve a Indy E vamos entrar Com as 20 provas Da Mini Estoque 10 pistas 10 pistas No que vem No lugar Que seria a Indy Que os pedidos Chegaram de monte Falou Então ano que vem Estamos aí de novo Com a Mini Estocar cada um Nas 10 pistas brasileiras Bonitinho E a Indy Vai ser transferida Para 10 etapas No final do ano É isso aí pessoal Agradecendo sempre Aos pedidos Fazendo o possível Estamos chegando No fim do ano Obrigado por tudo Até agora Valeu É isso aí Então só para terminar A transmissão aí Vamos falar então Com o Rodrigo Vicente Que não pode estar Comentando com a gente Hoje aí Mas esteve dando Uma mão aí No bate-papo Puxando o pessoal Para a transmissão Assistiu toda a corrida Também Rodrigo Boa noite aí O que você achou Dessa etapa O Rodrigo vai estar Com a gente Nas duas últimas etapas Do campeonato Fique à vontade Rodrigo Primeiramente Boa noite aí E Rogério Boa noite galera Do Canal A V Parabenizar aí Todos os pilotos Que fizeram Uma brilhante corrida Hoje Muito emocionante Essa corrida Simony Cooper É fantástico Ele não é muito estável É uma qualidade Mas temos um defeito dele Mas os pilotos aí Têm muita perícia Conseguiram controlar Bem ali o carro Tocar Tem uma tocada suave Uns capotaram Ficou bonita a corrida Foi legal Então mais uma vez Parabenizar aí O Juan O Aderval O Edson O Julio O Sullivan Todo mundo Todos os pilotos aí Que brilham aí na pista Fazem um show Para o pessoal ver É isso aí Então Rodrigo Vicente Um show Mesma parte A corrida de hoje Foi muito divertido Para quem assistiu Não tomo Para quem correu Já que a gente viu Vários carros capotando A gente pôde buscar Várias imagens no replay Em câmera lenta Para vocês verem Todos os detalhes Do que aconteceu na pista Foi muito divertido Na semana que vem Na semana que vem Então vocês tem Tocar aí Dá tempo de se inscrever Ainda Tinha gente no bate-papo Hoje Querem saber de inscrição É só acessar LigaVRB.com.br Procurar aí Os administradores Que eles vão facilitar Toda a inscrição Todas as informações Para vocês competirem Nessas últimas etapas Seis etapas Que faltam ainda Do Copa 2 em 1 Galera Um grande abraço E até a próxima Tchau